O que é isso? Olhou para a área, vem o cruzamento, vem o levantamento, passou pelo chubá, aquele olho e um beijinho de cabeça, gol, não passou pelo Fábio Alemão. O ataque com confiança, vai vencendo por 1x0, já pedia do outro lado, aqui na direita, o Vila. Tapa ali para o Thiago Real, deixou atrás, outra vez a bola, o Alemão tira na primeira, tira na segunda, perdeu, ganhou, linha de fundo, descolou, cruzamento, subiu o Alemão. Vai para o cruzamento, levantou, gol, do Operário. Força e ganha, Copete, limpa bem a jogada, Fábio Alemão, bote certeiro. Aí o Nathson jogou a bola no meio. Eita, botar a bola ali na internet. 100 países conosco acompanhando o Operário, acompanhando o Coritiba, matando saudades do futebol brasileiro, Ricardo Bueno, invadiu, pé direito, bateu, gol. Quem pede o bola e recebe é Fábio Alemão. Lançamento do Alemão, do Operário, traz o Guarani para o ataque. Rodrigo Andrade, tentou o giro, desarmado pelo Fábio Alemão, olha o contra-ataque. Olha só, bola curtada pelo Leandro Vilela. A Bionemão, dá um lençol no Bruno Sábio, sai com categoria. O Pão, ele poderia estar numa situação melhor. Garcês, contra dois, Alemão levou a melhor, tocou de lado no Mar... Olha a tabelinha de cabeça para arrancar no contra-ataque. Não aceita. Diego no cruzamento, despassou o Alemão. O cruzamento fechado, o Guarani não saiu, o Alemão tirou. Mais um cruzamento, Desio Gamalho, tentou matar na caixa, colocar no chão. Não conseguiu. Rodrigão, Rodrigão, tenta fazer o breque a finta. Deixa ali atrás, agora para o Alemão. Levantamento na área, Marcelo. Segura, deixa no meio. Falece para o jogo, o Guilherme. Encarou o Fábio Alemão. Olha só que bola aberta pelo Rodrigo Pimpão. Alemão, o cruzamento na área, o desvio feito. A bola é boa para o Samuel, o Guilherme estava livre do outro lado. Gobiou o Samuel. A bola segue, só que de forma bem mais leve. Dá para ver até pela nossa imagem. Já não conseguiu dominar o Alemão. A bola fica com o Fábio Alemão. Vai pintar outro cruzamento. Ele escorregou, conseguiu levantar o cruzamento. Acabou. Impulsionou pelo Bruno Sábio. Chegou ali o Fábio Alemão para tomar a bola dele. Contando aí a Porto Preto, que está na zona do rebaixamento. Olha a jogada. A esquerda chegou o Silva, caiu, está valendo. O Alemão abriu. A bola para o Felipe Garcia, que não conseguiu dominar o Alemão. A bola fica com o Fábio Alemão. Vai pintar outro cruzamento. Ele escorregou, conseguiu levantar o cruzamento. E aí o Fábio chegou lá para ajudar a bola. Vai insistir a Chapecoense com o Roberto. Desarrado pelo Fábio. Fábio Alemão. O domínio do Fábio Alemão, que acabou de entrar. Ele vem em diagonal. Saiu a tabela. Grande lance. O Fábio bate para o gol. Tem estrela ou não? GOOOOOOOL! 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 Tchau! 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 para fazer o levantamento